Surpresa filha. Boa ou ruim? Surpresa boa. O que é isso cara? Sei lá porra, o Henrique tá ali igual um louco. Olha esse carro, vou capotar ele. Parabéns. Mas o que é isso? Você vai tirar eu da minha missão pra ficar fazendo essa patetice aqui. Calma aí cara, tu vai ficar me julgando mano? Eu tô ocupado. Cara, o que você tá fazendo? Ei Damek, dá uma moral aí irmão. O que é isso cara? Visão meus criados. Dá uma moral aí Damek. Agora. Faz a boa. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Troca só a roda só mano. Ah é só a roda? Ah cara, eu entendi. Qual raqueira aqui meu rei? Eu já entendi o que você tá fazendo cara. Onde cê estiver eu vou estar. Uh, foi profundo. Eu já entendi. Para que cê vai tomar banho. Troca a roda aí Damek. Eu vou instalar. Aí ó, valeu viu? Valeu machi. Já te pago já. O que cê fica fazendo? Mas não é? Tá rindo de que idiota? É? Tá rindo de que cara? O cara fez o meme do Henrique. Mô, o Madá tá no beco já não? Pra dar o bagulho lá pro Paulo? Tá. Não sei eu tô no... Não dá pra ver nada né? Bora lá rapidão. Toma aí Paulo, rapidão. Cara que pena velho. Que cara babaca velho. Que cara otário velho. Henrique é o de presente. Aí ele mandou ver aí tá? Vai ter outro ali ó. Vai ter outro ali ó. Vai ter outro ali ó. Olha lá ó. Calma rapaziada. E aí? Calma rapaziada. Opa rapaziada. Como é que tá? Tá bem? A gente tava esperando o bagulho aqui mano. E aí? Eu queria falar com você ó Paulo. Fala Henrique. E aí queridão. Tudo bem? Cara parece que eu te vi ali, 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 ali. E aí? Que que você achou? Cara... Eu demorei pra entender viu? Você tem FF nisso daí Henrique? Que tão fazendo? Então cara. Eu vi os coisas que tão fazendo por aí. Sabe? Os memes? Aí... Henrique é o de presente? É. Aí eu falei... Tá gostando Henrique? Tô gostando muito. Graças a Deus as coisas tão começando a dar certo. Tô super feliz. Aí ó. Aí Henrique, Henrique. Deixa eu te falar um negócio cara. Quando algo... Se cria uma piada interna. Ou uma... Pequena historinha em cima de alguma coisa. E você trabalha em cima disso. Flui muito bem cara. Faz mais coisa assim. Nesse sentido. Fica legal cara. É... Eu tô pensando em montar o bando do Henrique. Aí eu apoio, sabe? Faz o beco do Henrique. Faz o beco do Henrique. O beco do Henrique. O que que tem aí da ação? Eu acho. Eu acho uma boa cara. Cara, se fizer o beco do Henrique. Tu quis Henrique pela cidade. Com os mesmos carros. A mesma roupa. Exatamente. Mas ó. Bora lá que eu não vou atrapalhar o Paulo não. Vamos deixar ele na missão lá. E deixa nós na garagem lá pra fora. Olha aí. Olha aí. Tá vendo essa foto aqui ó. Vou mandar pra você aí pra mim. Valeu, Cimenta. Não, é nóis. É nóis, irmão. Tamo junto. O meu convite. Não tem que ter viu. Vê, vê. Convite de que? Não, tem que aproveitar que ele tá aqui, né? Mas já mandou. É do outro lado que sobe. Valeu Henrique. Valeu Henrique. Tamo junto irmão. Pera aí Henrique. Pode seguir. Olha aqui. Deixa eu te dar uma dica. Aqui. Aqui dentro. Aqui dentro da cidade. Faz o negócio do Henrique. Bota uma foto gigante. Tu igual aquela ali do Paulo ó. É. Vai ficar o bicho viu. É, boa. É nóis Henrique. Tamo junto queridão. Daí eu gente. Obrigado pelo apoio. Tamo junto hein. Bondou a ver Henrique. Cara, isso daí você botou pra lá de casa. Legal cara. Legal isso daí. Foi ideia do anão. Legal, legal. Gostei. O Henrique ele é bom cara. Só que eu acho que ele tem que fazer mais coisas só aqui dentro. Ele fica saindo muito né. É, tem coisa que ele fica falando fora aí. A hora que ele fala... Fala, opa. O Henrique tem que fazer as coisas aqui dentro. Isso aí fica legal. Aquele Henrique da mecânica não era pra ele falar mano. Tá ligado? Aham. Ele falou, pegou mal pra imagem ali. Mas tá bom. Caramba velho. Da hora, da hora. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Tu acha que os cara é pra me xingar mano? Vai nada. Ele adorou. Ele adorou. Criou uma vertente pra ele. Ficou legal isso daí. Ficou legal. Ficou legal. Valeu Henrique. Bora amor. Vou puxar aqui a moto.